A Ford apresentou simultaneamente os modelos hatch sedã da sua nova linha global, o novo K e o novo K+, em um evento para imprensa na histórica região de Porto Seguro, na Bahia. Lançamento mais importante da marca nos últimos anos, a linha traz características únicas, design atraente e funcional, a maior potência e economia do segmento, equipamentos inéditos e preço competitivo. Por isso está sendo apresentada como o futuro dos compactos. O objetivo da nova linha é disputar a liderança do segmento de compactos hatch 1.0 e atingir o maior volume da história da Ford no segmento de sedãs. Suas linhas combinam elegância e esportividade, seguindo a tendência global da marca. O trabalho inteligente de design está presente no equilíbrio estético e riqueza de detalhes, tanto para o aproveitamento de espaço como para a eficiência aerodinâmica. Seus dois motores 1.0 e 1.5 inovam na potência e na economia, com o selo A de eficiência energética do Inmetro Compete. O 1.0 TI-VCT Flex, de três cilindros, gera 85 cv com etanol e 80 cv com gasolina. É o mais potente econômico do mercado entre todos os carros 1.0 com ar-condicionado. O motor Sigma 1.5 16 válvulas flex, com potência de 110 e 105 cv, também tem a melhor relação de desempenho e consumo na sua cilindrada. Junto com o acerto de direção, suspensão e freios, eles contribuem para a experiência de direção envolvente, precisa e agradável do novo K e do novo K+, o chamado DNA de dinâmica veicular da Ford. De série, a linha já vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, airbag duplo, freios ABS com distribuição eletrônica e controle de frenagem em curvas. Traz ainda a rádio My Connection Geração 3 com o My Ford Dock, um compartimento inovador para celular ou GPS, que permite integrar o equipamento ao painel de forma segura e eficiente. O novo K e o novo K+, oferecem também opcionais exclusivos no segmento, como controle eletrônico de estabilidade e tração Advance Track e assistente de partida em rampa. São os primeiros no Brasil a ter sistema de conectividade SYNC com comando de voz e dois recursos pioneiros, a assistência de emergência e o sistema AppLink para acesso a aplicativos do celular. A cabine traz um refinamento de carros de segmento superior, com espaço confortável para cabeça, ombros e pernas dos cinco passageiros. Seus 21 porta-objetos incluem console com compartimento para celular, porta-copos, tomada de força e entrada USB, uma rede multiuso do lado do passageiro e portas com espaço para acomodar duas garrafas e guarda-chuva. Outra novidade é o compartimento na lateral do painel para pequenos objetos. O porta-malas tem abertura elétrica de série, pelo controle remoto ou botão no painel, e espaço totalmente aproveitável. O novo K e o novo K+, foram feitos para liderar. Por isso, trazem também o custo de manutenção mais atraente do segmento. Os dois modelos têm a cesta de peças e o seguro com o menor preço do segmento e são os únicos que, além de três anos de garantia, oferecem três anos de assistência 24 horas em caso de pane do veículo. O Ford Assistance, novo K e novo K+, o futuro dos compactos já chegou.